Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 1 a 10 Naquele tempo quando acabou de falar ao povo que o escutava Jesus entrou em Cafarnaum Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado Chegando onde Jesus estava pediram-lhe com insistência O oficial merece que lhe faças este favor porque ele estima o nosso povo Ele até nos construiu uma sinagoga Então Jesus pôs-se a caminho com eles Porém, quando já estava perto da casa o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus Senhor, não te incomodes pois não sou digno de que entres em minha casa Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado Eu também estou debaixo de autoridade Mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens Se ordenam a um vai, ele vai, ao outro vem, ele vem E o meu empregado faz isso e ele faz Ouvindo isso, Jesus ficou admirado Virou-se para a multidão que o seguia e disse Eu vos declaro que em mim mesmo em Israel encontrei tamanha fé Os mensageiros voltaram para a casa do oficial E encontraram o empregado em perfeita saúde Caríssimo irmão, caríssima irmã Que forma excelente para começar uma nova semana de trabalho Certamente nós temos irmãos, irmãs, empregados, patrões Não sei, amigos, amigas Quantas pessoas que tem hoje imensas necessidades E o Senhor quer que nós hoje Sejamos portadores de tais necessidades Para entregá-las a Ele em nome de muitas pessoas O Senhor ficou muito impressionado com a fé daquele homem E Ele disse, basta uma palavra E nós dizemos cada vez que nos aproximamos da comunhão Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Mas diz uma palavra e eu serei curado A palavra de um pagão é repetida toda missa Eu quero que nós, para vivermos essa palavra Recolhemos todas as necessidades E preenchamos essa semana de muita oração Especialmente por aquelas pessoas que estão distantes Que sofrem, que passam aperto E muitas vezes dessas pessoas nós aprendemos A confiança absoluta na palavra de Deus É a palavra de vida eterna Amém Amém Essawejaira